Alguns resultados curiosos da Mega Sena, parte 3. Desde 1996, já foram realizados mais de 2.500 sorteios da Mega Sena. E, às vezes, o resultado é um prato cheio para os conspiradores de plantão. Sente só, no concurso 2376 de 29 de maio de 2021, os números sorteados foram 12, 14, 17, 18, 19 e 22. 5 na mesma linha, 2 na mesma coluna e todos concentrados em um intervalo de 11 números. E o que dizer, então, do concurso 844 do dia 24 de fevereiro de 2007, em que os números sorteados foram 16, 24, 34, 44, 54 e 57. Dessa vez, quem apostou de ponta a ponta na coluna do 4 faturou uma quadra. Tudo isso reforça dois pontos importantes. Primeiro, que ganhar na Mega Sena exige mesmo muita sorte. E segundo, que mais uma vez fica provado que a matemática é a melhor de todas.